Top 5 sites aí pra te ajudar no seu dia a dia. Então, vamos lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Aqui, uma incrível foto de perfil com inteligência artificial gratuitamente. Olha só que bacana, galera. Esse site aqui é muito legal pra você colocar fotos de perfil aí, tanto para o LinkedIn, Facebook, Instagram e outras redes sociais em geral, né? Então, vamos lá. Vamos aqui escolher uma foto. Vamos apertar aqui, ó. Comece agora. Aqui, vamos escolher a versão free, né? Vamos fazer o upload da foto. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Então, vamos escolher uma aqui, ó. Vai essa aqui mesmo, galera. Vamos abrir. Ó, família. Aqui vai aparecer todas as fotos com fundos com inteligência artificial. Só que tem um probleminha. O bom é você adicionar uma foto sem fundo, tá? Pra não ficar esses bugs aqui, ó. Então, eu vou adicionar uma outra foto aqui. Ó, eu vou escolher uma outra foto aqui assim. Fundo, vamos ver como ela vai ficar, né, família? É, realmente é bom você utilizar uma foto sem fundo pra não ter nenhum problema aí de... com inteligência artificial. Porque ele vai tirar o fundo da imagem, tá? Mas olha só que bacana. Ele vai te dar um monte de exemplos aqui que você pode colocar essas fotos em seu perfil. Cara, é muito legal isso aqui. Vamos aqui para cima. Aqui, deixa eu só traduzir a página novamente. Aqui tem o modo misturado, né? Tem o novo, né? Que aqui vocês podem dar uma olhadinha. Ó, tem um plano de fundo aqui bem legal, né? Tinha aqui meio que transparente pra você utilizar aí LinkedIn, né? Tem o criativo. Pra te dar um monte de exemplos aqui, né, família? E tem o modo profissa, né? Profissional. Olha só que bacana pra você utilizar aí no LinkedIn ou até mesmo no Teams, né? Cara, muito bacana. E aqui tem outros modos. Tem esse modo aqui do lápis. Você pode ajustar a sua imagem como você quiser, né? Esse aqui é novo. Aqui nos descalques você pode colocar alguns emoji. Vamos colocar esse aqui, galera, pra ver como vai ficar. Ok. Posso escolher a cor também. Olha só que bacana, né? Então você pode escolher aí tranquilamente. Aqui você pode editar o fundo, né? Caso você queira de uma imagem. Vamos escolher esse aqui, ó. Ó, vai mudando ali, galera. Que legal, né? Tem o fundo RGB também. Você pode escolher uma cor específica, caso você queira. Isso aqui, sombras. Caso você queira a imagem. Legal. E aqui você pode reiniciar, né? Ah, Doris, e como eu faço para baixar? É muito simples. Você escolhe uma imagem aí. E vai ter aqui o botão de baixar. Esse aqui de baixo, ó. Clicou? É baixar pra você no tamanho exato aí para o seu perfil. Olha só que bacana, né? Cara, site sensacional. O próximo aqui, galera, é o Photoshop Online. Não é o Photoshop da Adobe, tá? É um bem parecido. Mano, se você precisa fazer um projeto aí e não tem um Photoshop no computador instalado, você pode utilizar esse aqui online. E o mais legal é que ele abre esses arquivos aqui embaixo, ó. Então, vamos aqui traduzir a página. Show! Vamos adicionar um novo projeto aqui. Eu vou abrir um projeto que eu tenho. Eu utilizo no Photoshop. Vamos ver se ele vai abrir. Deixa eu achar ele aqui. Ele está aqui, ó. Vamos arrastar ele lá para o site, né? E vamos ver se vai funcionar, galera. Arrastei ele aqui. Ele está carregando. Você tem que aguardar um pouquinho. E abriu. Caraca, mano. Abriu tudo certinho como eu utilizo no Photoshop. É... Na versão instalada. Mano, que legal. Dá para me alterar aqui também? Deixa eu ver. Duplo clique. Sim, galera. Ainda utiliza a mesma fonte que eu utilizo lá no Photoshop. Olha só que bacana. E aqui você pode fazer as suas edições, né? Tirar o fundo. Tem borracha. Tem o gradiente. Tem um pincel, né? Tem o conta-goutos aqui também. Cara, tem tudo que tem no Photoshop normal. Então, isso aqui vai te ajudar demais aí. A editar thumbnails ou outras edições aí que você queira. Caraca, que legal, galera. Olha só que bacana. Posso adicionar aqui. Funciona até o ledzinho que eu utilizo nas bordas das minhas thumbnails. Olha só que bacana. Beleza, você fez a sua edição. Você quer salvar. Você vai aqui em arquivo. Exportar como. E você pode exportar para esses formatos aqui, ó. PNG, JPEG. Vai indo, né? Salvar como PSD para você editar lá no Photoshop, né? Oficial, né? Vamos salvar em PNG. Aqui você escolhe a qualidade. Vai salvar em Full HD. E salvar. Já baixou aqui. E olha só essa qualidade, né, galera? Tapizeira, né? Vamos aqui para o próximo site. O próximo site aqui, galera, é para detectar uma fonte aí de uma imagem. Cara, esse aqui também é sensacional. Sabe aquela foto lá que você acha no Google? Até mesmo aquela thumbnail e você quer saber qual fonte a pessoa está utilizando? Você pode utilizar este site aqui. Basta você fazer o upload aqui da thumbnail ou da foto, né? Vou escolher aqui da Twitch. Do biladeiro. Beleza? A qualidade está um pouco ruim, mas vamos ver se vai funcionar, né, galera? Você salva a imagem. Vamos aqui fazer o upload dela. Você abre a imagem aí. Vamos aguardar um pouquinho. Ela já identificou aqui a imagem. Deixa eu traduzir o site. Já identificou a fonte, né? E vamos apertar aqui, ó. Identificar fonte. E aqui ele vai te dar o nome da fonte. Ele está utilizando a Bebas, né? E também aqui embaixo vai mostrar outras fontes semelhantes, tá, galera? Aqui tem os valores da fonte, né? Mas você consegue pegar essas fontes aí, né? Que eu não posso falar o nome, mas você consegue, tá? Vamos para o próximo site. Esse site aqui vai transformar as suas imagens em movimento, galera. Já trouxe um vídeo desse site aqui no canal completo. Você pode dar uma olhadinha aqui no card. Você precisa fazer o login aqui no site. Vamos fazer o login. Vamos aqui traduzir o site. Vamos aqui carregar uma imagem. Deixa eu achar uma imagem aqui legal para nós deixar ela em movimento. Ah, vai esse cavalo aqui mesmo, galera. Vamos abrir ela. Então, esse site aqui vai utilizar inteligência artificial. Olha só que bacana. E aqui você pode alterar a duração, caso você queira. Ó. Baixar mais lento. Horizontal, vertical. Você consegue ajustar o movimento da imagem. Aqui tem um novo, que é perspectiva. Esse aqui é legal. Olha só que bacana. Quantidade de movimentos. Você consegue colocar mais ou menos. Olha só que da hora, galera. E você consegue baixar isso aí em alta qualidade, tá? Muito legal. E tem outras funções aqui que você pode dar uma olhadinha. Caso você queira trocar, deixar o fundo de movimento e o objeto estático, você consegue também, tá? Ou fazer ao contrário, você consegue também. Tudo com esse site aqui gratuitamente. Muito legal, né? O próximo site é o PicWish. Galera, esse site aqui vai melhorar a qualidade da sua imagem. Sabe aquela imagem lá? Tem uma imagem que eu baixei aqui, ó. Que está bastante pixelada. Como vocês podem ver aqui, ó. Olha só a qualidade dessa imagem. Mano, vamos lá para aquele site lá. Você abre o site aí, que está aqui na descrição. Basta você vir aqui, ó. Carregar a imagem. 100% grátis. Esse aqui é o mais legal. Vamos aqui abrir a imagem. Você aguarda aí fazer a renderização, a mágica. Para deixar a qualidade da imagem melhor, né? E olha só, galera. A diferença. Como vocês podem ver aí, ó. Muito legal, né? E basta você clicar aqui, ó. Baixar a imagem. Vai baixar. Vamos aguardar. E vamos ver como ficou. Olha só a diferença, né? Deixa eu mostrar para vocês a diferença aqui, ó. Olha como estava a qualidade. E olha só como ficou, né? Olha só a diferença, galera. Claro, não vai melhorar, tipo, vai deixar a imagem em 8K. Mas já vai melhorar muito do que a original. Beleza? Então, foi esses sites aí que eu super recomendo vocês utilizarem. Que vai te ajudar demais também aí no seu dia a dia. É isso aí. Valeu. Falou.